Lá de longe eu vi brilhar Seu olhar foi tão forte que fez mudar Meu pulsa, no futuro posso imaginar Te amar de um jeito novo sem deixar de sonhar Contigo o dia viraria dia a dia Assim seria todo o meu sonhar Do pesadelo acalmaria com seu cheiro Eu iria sem nem mesmo acordar Contigo o dia viraria dia a dia Assim seria todo o meu sonhar Do pesadelo acalmaria com seu cheiro Eu iria sem nem mesmo acordar Lá de longe eu vi Lá de longe eu vi Lá de longe eu vi brilhar Seu olhar foi tão forte que fez mudar Meu pulsa, no futuro posso imaginar Te amar de um jeito novo sem deixar de sonhar Contigo o dia viraria dia a dia Assim seria todo o meu sonhar Do pesadelo acalmaria com seu cheiro Eu iria sem nem mesmo acordar Contigo o dia viraria dia a dia Assim seria todo o meu sonhar Do pesadelo acalmaria com seu cheiro Do pesadelo acalmaria com seu cheiro Eu iria sem nem mesmo acordar Do pesadelo acalmaria com seu cheiro 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 Do pesadelo acalmaria com seu cheiro